Se você tem menos de 30 anos é bem provável que você não faça a menor ideia Mas 2002 foi um ano incrível e cheio de coisa memorável Foi o ano em que o Brasil levou o Penta Campeonato Mundial O ano em que a Globo lançou a novela O Clone e a primeira edição do BBB Foi o ano em que surgiu o Ruge, você quer coisa mais importante que o Ruge? Foi o ano em que as notas de 20 reais começaram a circular O ano em que a Suzane ficou... Espera, vamos encontrar outra coisa aqui Em 2002 estreou o primeiro filme do Senhor dos Anéis E também foi o ano em que os tribalistas lançaram isso daqui Mas pra mim, o mais marcante de 2002 Foi o fato de que a Rosiana Sarney quase vira presidente do país, meu Deus do céu Hoje ninguém fala mais nisso Mas em 2002 a Rosiana aparecia em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais Tecnicamente empatada com o Lula, que foi quem acabou levando Filha preferida do Sarney, a Rosiana foi forjada desde cedo pra política Logo na primeira candidatura ela já foi eleita a deputada federal mais bem votada do Maranhão E saiu do Congresso em 95 pra governar o Estado Em 2002, o Datafolha mostrou que a Rosiana era governadora com a melhor avaliação do Brasil Sendo aprovada por 70% do eleitorado O único problema é que a nível nacional, ela ainda era vista só como a filhinha do Sarney Venha comigo, você não vai se arrepender Ah, mas vai sim Dar a presidência da República de presente pra filha preferida era o sonho do Sarney Mas esse sonho só começou a se tornar uma possibilidade real em 2001 Quando o PFL resolveu testar o carisma da Rosiana em escala nacional Lançando dois vídeos publicitários que ainda hoje são lembrados por muita gente Porque vamos admitir, eles são bons pra caramba mesmo Eu vou inclusive deixar rolar um pouquinho de um dos dinos pra vocês verem do que eu tô falando Olha que busca boa, não dá vontade de votar nela? Pois foi exatamente assim que o povo brasileiro começou a se sentir De repente a Rosiana tinha virado um fenômeno eleitoral Saindo em capa de revista, dando entrevista em tudo que era canto E o mais importante, ela não parava mais de subir nas pesquisas Olhem, lá no céu Em pouco tempo ela superou o Serra, que era o candidato do presidente FHC E no começo de 2002 ela já aparecia em primeiro lugar Segundo o Datafolha, a Rosiana venceria o Lula no segundo turno Com 51% dos votos contra 39% do petista Mas aí veio a Polícia Federal No dia 1º de março de 2002, a PF fez uma batida no escritório da Lunos Empresa do marido da Rosiana, o Jorge Murat E encontrou quase um milhão e meio de reais em notas de 50 A polícia já investigava os negócios do Murat há mais de um ano Mas essa operação de março de 2002 foi particularmente desastrosa pra família Porque envolvia diretamente o nome da Rosiana E quando ela foi confrontada, ela deu seis versões diferentes sobre a origem do dinheiro E o que é pior, tudo isso aconteceu no meio da pré-campanha Quando ela liderava as pesquisas Quando ficou sabendo da operação, dizia que a Rosiana chorou e depois teve um ataque de fúria Ela saiu derrubando os móveis e mandou reforçar a segurança do Palácio dos Leões Que é a sede do governo, temendo a prisão do marido A ordem era pra que ninguém pudesse entrar sem autorização dela É claro que esse momento não foi registrado em vídeo Mas eu imagino que tenha sido algo mais ou menos assim Deixa de ser ridículo, seus palhaços Eu tô rica Acontece nada comigo, minha família fez coisa errada a vida toda E sempre deu certo É uma tradição da família Ninguém nunca foi preso Eu conheço tudo que é deputado Prefeito Vereador Eu conheço Brasília Sou queridíssima no Planalto Sai fora E o bigode, claro, também ficou puro Pela primeira vez em muito tempo ele deixou de lado a diplomacia Que sempre foi a marca dele no Brasil e também fora Eu gostaria de concluir Por chamar a poeta da democracia O grande Walt Whitman E fez um discurso duríssimo no Senado De uma hora e meia Atirando pra tudo quanto foi lado E atacando principalmente o FHC Jogando na cara todos os incontáveis indícios De corrupção do presidente No final, como você já deve imaginar Não deu em nada O caso esfriou e ninguém foi pra cadeia Mas mesmo assim A imagem da Rosiana já tinha sido irreversivelmente manchada E a candidatura dela ia encolhendo a cada dia 41 dias depois do escândalo Finalmente a Rosiana desistiu de concorrer à presidência Mas pra não correr o risco de perder o foro privilegiado Ela saiu candidata ao Senado E foi eleita com 53% dos votos Mas você já parou pra imaginar O que seria de nós Se a Rosiana Sarney tivesse sido eleita Presidente do Brasil Como sempre eu quero agradecer a você que assistiu até aqui E se você gostou desse conteúdo Não esquece Se inscreve no canal Deixe seu comentário E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo